Saulo de Tarso, está me ouvindo? Ananias. Sabe quem eu sou? O Senhor me mostrou numa visão que você viria a mim. Suas ações contra aqueles que seguem Cristo e todas as injúrias que você causou estão bem documentadas. Eu sou um homem perverso. Eu mereço a morte. Sim, todos merecemos. Porém, Cristo nos libertou. Eu sei que você veio aqui com a autorização dos sumos sacerdotes para prender todo aquele que fala em nome do Senhor. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e seja abençoado pelo Espírito Santo. Irmão Saulo, receba a visão. Nunca podemos nos esquecer como era estar perdido e ser achado. A boa nova da salvação é gratuita. ela foi dada a mim de graça e eu a dou de graça. Agora, as pessoas precisam conhecer a sua história. Ele dita alguma coisa ao grego. Uma carta? Uma história. Eu fui para a direita. Eu fui para a direita. Cristo me mandou para a esquerda. Eu fui para a esquerda. E Cristo me empurrou para a direita. Eu me arrependo de muita coisa. Cometi muitos erros, mas tudo o que eu fiz, eu fiz por Cristo. Eu sei em quem tenho credo. Estou certo da alegria. No lugar aonde vou. Eu nunca vi Cristo em carne e osso. Mas quando eu ouvi você pregar, entrou a de, meu Deus, eu vi Cristo em você. O imperador declarou o cristianismo um culto proibido e Paulo de Tarso, seu maior infrador. Paulo de Tarso, quem o esperava mais? Pelo menos um homem que ficasse em pé direito. Você operou milagres, mas não se gava por glória. Você não recebe salário pelo trabalho. Você me parece menos um líder e mais um escravo. Por esse crime, a punição e a morte por decapitação. Decreto o imperador, né? Um escravo que foi libertado. Você alega servir a um Deus que está acima de qualquer outro, mas só vejo diante de mim um homem acorrentado. Sua vida? Um relato de açoites e celas sujas de prisão. Eu mereço o pior. Mas a graça há o bastante para todos nós. A sua graça me basta. A sua graça me basta. Meu Deus. Este é um mundo nas garras do mal. Este é o circo de Nero. É a paixão pelo ódio. É isto. Eu reuni homens dispostos a invadir a prisão e libertá-los. Para quê, Cássio? Justiça! Por que vocês culpam a si próprios e não culpam aqueles que o mataram? Quem mais eles tiraram de vocês? Acalme-se. Nenhum de nós caminhou com Cristo. Mas Paulo seguiu mais do que qualquer um de nós. Eu ouvi ser espancado, eu ouvi ser apedrejado e açoitado. E nem uma única vez ele levantou um dedo contra os agressores. Que a paz esteja com vocês. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. A paz começa com você, Cássio. Amor é o único caminho. Não torneis mal por mal. Mas vence o mal com o bem. Sangue escorrendo pelas ruas, viúvas e órfãos morrendo de fome. Nenéns nascidos com o menor defeito são rejeitados, repelidos, descartados. Este mundo não sabe nada sobre o amor. E você desistiria do mundo quando Cristo não desistiu de nós? Por que não? Não. Por que não? Amor é o único caminho. Os seguidores da sua seita são espancados, estuprados e mortos ao bel prazer. Por amor ao Senhor, somos postos à morte o dia todo. Considerados ovelhas destinadas ao matador. Até ovelhas se revoltam-se açoitadas com muita força. Minha filha está doente. Se eu orar para o seu Cristo, seu Deus, ela será curada? Ela não está melhorando. Seja qual for o custo, eu pagarei. Não é uma questão de custo. Seja qual for a doença dela, nunca vi nada parecido na vida. Não posso fazer mais nada. Como é possível? Falei com outros médicos. ninguém tem respostas. E ela não reage a nada do que eu tenho tentado. Eu não desafiaria os deuses levando um cristão à minha casa. Dias miseráveis ao seu lado. Louvado seja Deus por ter posto você em minha vida, irmão. Não sei onde estaria sem você. Há muitos boatos nas ruas sobre os seus poderes. Um feiticeiro das artes ocultas. Um encantador de serpentes e demônios. Um homem capaz de curar aleijados com o roçar do manto dele. Eu acho que você já sabe a verdade. Nós não fomos responsáveis pelo incêndio. Paulo de Tarso. O homem responsável por metade de Roma estar em cinzas. Eu não tenho poderes. As histórias não são verdadeiras? São todas verdadeiras. Me gloriarei nas minhas fraquezas. Para que o poder de Cristo habite em mim. Acho que eu quis que os outros entendessem que o reino de Deus está aberto a todos. E que a misericórdia dele é para todos. Ajude-nos a completar a carreira, pai. Onde aumentou o pecado, a graça transportou. Sabe o que vai acontecer conosco? Não nos contam nada aqui. Vai haver jogos amanhã. Será um momento de dor. Mas só um momento. Só um momento. Depois estaremos em casa na presença de nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Lembrem-se do que nosso Senhor falou na cruz. Pai, perdoe-os. Pois eles não sabem o que fazem. Por favor, Sálvia. Eu não posso perder. Seja como for. Por favor. O grego. Lucas. Ele é um grande médico. O talento dele é incomparável. Traga o grego aqui. Agora! Sim, Senhor. Eu disse que você poderia ajudar a filha dele. Como posso levar cura se ele e Roma trazem tanto sofrimento? Não se preocupe, irmão. Quando o momento chegar, você terá a força para fazer o que é certo. Rápido, me dê sua faca. Agora! O tórax da sua filha está cheio de sangue. Se eu não drená-lo, ela morrerá. Sua faca, por favor. Obrigado. Sua mão. Pena e pergaminho, por favor. Você me confiou a vida de sua filha. Assim como estou confiando a você e a vida de quem você encontrar. Minha filha está morrendo. Por favor. Não é preciso um homem inteligente para olhar ao redor e saber que no mundo falta alguma coisa. Graças a ele, a minha filha vive. E ele não precisava salvá-la. Ele me enviou a um lugar para pegar o remédio. Estava cheio da sua gente escondida. Ele sabia que eu poderia delatá-los. Mandar jogar todos na arena hoje. Eu lamento muito o cerco de Nero. E lamento pela sua gente que morreu hoje. Você já velejou? Sim. Imagine-se olhando para o vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Imediatamente a água começa a escorrer pelos dedos até a mão estar vazia. Essa água é a vida do homem. Do nascimento à morte, ela está sempre escorrendo por nossas mãos. Até se ir. Junto com tudo a que você tem apreço neste mundo. Porém, o reino de que eu falo, para o qual eu vivo, é como o resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas aqueles que seguem Jesus Cristo vivem para aquela expansão infindável de mar. Escute aqui. Só existe um momento. Não sou eu. É o próprio Cristo que olha para você e estilhaça as suas defesas. E nesse momento você entenderá que é totalmente conhecido de Deus. E se sentirá completamente amado. Vou orar para que esse momento chegue a você. Eles nos reconhecerão por nosso amor. Esse é o caminho. Se vivermos, viveremos pelo Senhor. Se morrermos, morreremos pelo Senhor. Vivendo ou morrendo, pertencemos ao Senhor. Então esse é o final. Porém, a morte é só o começo. Vamos nos reencontrar numa nova estrada, tenho certeza. Viver é Cristo. Morrer é lucro. Que a graça Seja convosco. Eu gostei disso. Morrer é louro. É a morte. Não.